Olha aí, olha aí, presta atenção, presta atenção Olha só, o nosso ator, o Diazul, fica ali na praça, tem uma pessoa sentada no banco Ele vai rodando, vai apontando o relógio, olha só o que vai acontecer, presta bem atenção Cada desconfiado, cada cabreiro, hein Parou, 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 parou Parou, parou, cê é doido, hein, meu, cumpri hoje, parou Parou, parou Parou Ai, que sacanagem, o cara tá ali na boa, relaxando na praça E vê um maluco desse pra perturbar a paciência do jogo Olha aí, olha lá Parou, 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 parou Não, fala a verdade, é um susto que tu toma, né É um puta susto, toma susto mesmo Parou Parou Meu relógio, parou O que é isso, meu? Meu relógio, parou Ai, toma Parou, parou, tá louco, cara Parou, 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 meu relógio Comprei ele agora, meu, parou Ah, parou Ah, fica pra lá Ah, tá louco, parou 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 Obrigado.